E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também, mais uma vez, obrigado por perguntar Essa é a vez aqui, mais um videozinho Mais um episódio, nosso querido Dr. Stone, episódio número 16 Na continuidade dessa seriezinha, né cara? Exato, vamos lá, cara Antes de like, fortalece sempre Não esquece de se inscrever e ativar o sininho Se tornar um membro apoiador aqui do canal E claro, também não deixe de passar nosso canal secundário O Duo Tudo React, aqui embaixo na descrição É, dê uma olhada lá nele Tem bastante coisa E também considere virar membro, tá? Mais de 200 vídeos exclusivos Todo dia a gente posta no mínimo 3 vídeos pra membro Tudo do canal só de forma antecipada Pra quem é membro Então vale super a pena e dá uma força tremenda, tá bom? Pra vocês que já são membro Muito obrigado pela força Agradecer a Targa que tá desde o começo aí E vamos lá, cara Como foi, agradecer muito bem pra esse apoio É incrível mesmo, de verdade A gente só tem a agradecer Do fundo do coração Como foi, muito obrigado por esse apoio Muito obrigado, Taiguinha Não esquece de passar no canal secundário E cara, agora sem mais delongas Bora lá Bora agora Tomando mais chinesinho Let's go Um Dois Três Vai Um Dois Três É, rapaz Novo chefe do vilarejo O nome dele Mas vamos entender o porquê, né Espero que entenda Tchau Tchau E dá uma tostiginha, né? É, a gente sabia que a gente percebeu coisas que não era pra ele saber. Então, provavelmente, a mãe, talvez a mãe dela, ou alguém antes da mãe dela, né? Era do nosso mundo, acordou e foi passando as histórias pra frente e pra frente, tá ligado? Foi. Lua bonita. Mas é uma coisa interessante, mano, é que alguém que te contou essa história provavelmente estudou com ele, né? É, pô. Com certeza. Já foi seguido pela lua? Não, e você? Eu já? Tu nunca foi seguido pela lua? Uh-uh. Eu sou noturno. É, então, é que a lua tá, né, cara? Você é noturno? Ah, mas você não entendeu. Não fui seguido, eu que segui. E dá? Uh-huh. 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 O que é isso? 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 Cinco anos depois, caraca, ele foi mesmo, hein? Foi Brabo Com certeza Não tem ciência científica Nossa, será que o pai dele tá no espaço, mano? Quando deu o bagulho? Olha, pode ser, hein? Caraca, velho O foguete, ele tá lá na escola, pode ser, hein? Mas agora é a parada, hein, mano? Será que ele foi afetado? Não, se ele não foi afetado, ele já morreu, né? Três mil anos, passou? É Mas, tipo, isso explicaria o nome da vila ser o nome do Cinco, né? Mais ou menos Explicaria o sobrenome, não o nome primeiro, né? É, é verdade, né? Vamos lá É, Tru É, Tru Só se ele quis dar, tipo, pra se lembrar do Cinco, né? O nome É Esse loiro ou loira aí Será que é algum personagem que a gente já viu? Ou parente de algum que a gente conhece? Não sei Mas de loiro tem uma agma, né? Tem um loiro e uma loira, né? É A loira tem os olhos parecidos com a das coisas, né? Com a das meninas Tem Nossa, ele é parecido com o cara Tipo, o mediador lá, né? Que mediador? Aquele que fez os duelos, tá ligado? O cabelo dele e o do mediador são quase iguais, mano O pai do Cinco aí Hum Peraí Olha aí Ela comprou o bagulho Ah Ó, ele é russo, né? O outro ali, né? Parecia a bandeira da Rússia? Ó lá É russo, o outro É prênque, é prênque, família É prênque, família É prênque, família Velha Estranha essa daí Você viu a boca, mano? O que você achou? É, diferente Sabe quem também tem bastante diferença? Cara, acho que eu sei muito bem o que você tá falando, velho Membros do canal com a quantia de vídeo, né, cara? É muita diferença de um vídeo, né, cara? Exato, né, mano? Mais desse vídeo já pronto Aí, tudo conteúdo antecipado, né, cara? Inclusive o próprio, né? O Dr. Stone Muito antecipado pra quem é membro É, diferença demais Falando em diferença também Tem o nosso canal secundário aqui embaixo Que é um pouco diferente disso aqui Mas também trata de assuntos de animes De rap Dá uma olhadinha aqui embaixo O Dr. Stone Deve estar todo mundo mandando um americano Cheio de sotaques, né, imagina O japonês falando americano O ruso falando inglês ali É Todo mundo mandando inglês ali As situações espaciais aí, né Que é em vários países, né? Os caras tão fazendo uma parada Com o pouco que a gente faz E os caras tão se divertindo Daí é bom demais Mas é difícil também, mano É muito difícil ser astronauta, velho O trampo que dá, tá ligado? Pra ser E depois, mano Lá também ficar no espaço, mano Não é pra qualquer um não, viu, velho Não, não é Mas o dinheiro que eles devem ganhar, né Sim Ah, foi pra gravar um bagulho no espaço, mano Cara, esse clipe é fazer sucesso mesmo, hein, velho Ah, fez sucesso, olha lá Tá tocando pro público Ah Transmissão mundial, né? É Não foi, pelo visto Não foi no mesmo tempo, não A gente tava achando que talvez ia Petrificar com eles lá Pelo visto, não Mas pode ser ainda, mano Porque, tipo assim, uma missão espacial É anos, tá ligado? Que você fica no espaço Ah, é assim? É, pô Achei que era, tipo, mandava fazer uma hora e voltava já Tá achando que é fácil, né É que os caras estão se divertindo Filho, é pegado ser astronauta, viu Cara, o que depende da missão, né? Mas, tipo assim Não é uma missão curta, são meses, tá ligado? Ah, ele contou do filho dele Ah, então Pô, mano 5, 4 monitor, velho Célula Ah, olha o espaço Ah, ele tava estudando É, ele tava no espaço Pode saber Agora a questão é Quem tava no espaço foi afetado, não foi? Olha É que se não foi, infelizmente, né Família dele já foi, tá ligado? Porque 3 mil anos É Na verdade Se você for pensar Eles podem até ter morrido de fome lá no espaço É Ou também, tipo Pode ser que ainda tenha gente que ficou de boa na Terra E eles podem ter mandado algum comunicado de lá, tá ligado? É, também, na verdade Eles podem ter descido, né É que assim Eles tão no satélite, né Então pra descer do satélite Tem que ter que vir uma nave e buscar eles, tá ligado? Mas as opções já são menores Porque a gente sabe que a vila Tá com o nome dos 5 Então Ou eles desceram Ou eles entraram em contato com as pessoas E ele começou, tipo A dar ordem pro povo de baixo, né Sim Pega e faz tal coisa Não sei o que Eu vejo, tipo Essas possibilidades Mas, né Pode ter mais Mas sei lá Não tem como eles entrar em contato com o pessoal no espaço, velho Os caras acabaram, tipo Num mundo petrificado desse, velho Sei lá Vamos ver, mano Muita possibilidade Muita teoria, né, velho É, na verdade dá, né Porque Não é na hora que as coisas param De funcionar Então Eles ainda iam ter um tempo Com internet Com tudo, né Comunicação Mas se os caras virou pedra Até acordar Quanto tempo você passou? Quanto tempo você passou, velho Quanto tempo você passou? Supinha Ah, venha aí, ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto